Olá gente, olha eu aqui de novo com mais uma abertura de caixa da Jequiti E ela acabou de chegar e agora eu vou estar mostrando para vocês as poucas coisas que eu comprei neste ciclo 1 Aqui é o meu boleto E eu vou estar abrindo agora para vocês esta minha caixa Eu também quero agradecer a vocês pelos mil inscritos Achei muito legal os comentários, todo o apoio de vocês Muito obrigada mesmo gente, eu amei Eu fiquei super, super feliz quando eu vi lá mil inscritos Nossa, muito feliz gente, obrigada mesmo, de coração E vamos lá ver o que veio na caixa Ó, gente, esse perfume aqui é maravilhoso Maravilhoso não, maravilhoso Esse perfume aqui eu já usei uma vez E eu falei, quando tiver uma promoção dele eu vou comprar novamente Porque ele é maravilhoso mesmo gente Esse aqui é o Jolie Nuit Muito bom, muito bom mesmo Ó, deixa eu ler aqui para vocês Notas de saída São a primeira impressão de que se tem na fragrância Que é bergamota, groselha, damasco, maçã verde E as notas do corpo são jasmin, rosa, framboesa e peônia E notas de fundo, ambar, mosca e vanilha, fedro e caramelo O caminhão fotivo dessa colônia aqui É floral sensual Nossa, muito bom mesmo E agora eu aproveitei para comprar O que estava na promoção Aqui é pedido de cliente Aqui é a moção Eu arraso Que é de maçã silvestre Tá vendo, meio aberto? Foi? Mas pelo menos não estava derramando Esse aqui é o shampoo Baby Cream E o condicionador Não, esse aqui é dois shampoos Condicionador aqui Gente, eu vendi desse daqui Minha cliente chamou E pediu novamente E aqui está É bom também que está na promoção, né? Esse aqui também é pedido de cliente É o hidratante para as mãos Da Isabela Fiorentino Minha cliente adorou a fragrância Muito boa mesmo Aí tinha mais coisas em oferta Aí eu comprei Esse portiole aqui, Black Para o meu marido E meu marido Paulo Animes Games Se vocês não conhecem Vai lá no canal dele Se inscreve E fala lá Vim do canal da Carla Silva E comprei para mim também Esse aerosol Adriano Galisteu Olha só que design bonito, gente É bem diferente Olha esse do portiole Bonito Muito lindo Aí Ganhei Ganhei Este Esta caixa aqui De sabonetes Da linha Vida Ganhei brinde E ganhei também Esse perfume Da Patrícia Bravanel Que veio com a caixinha amassada Mas vamos lá Mas vamos lá ver se está tudo ok Eles Que fofinho Ainda bem que está tudo ok Eu acho Depois eu vou testar a válvula direitinho Mas por enquanto foi só a caixa Vamos lá Mais uma revista Essa aqui A semente Veio amassada também Mas Tudo bem Pelo menos não está molhada Semente ciclo 3 Que tem a Vanessa Camargo Como capa E com a sua linha Foi lançamento na linha Eu By Vanessa Camargo Aqui tem algumas Algumas novidades Olha que linda Essa necessé Da Paula Fernandes Gente Muito bonita mesmo Aqui também tem necessé Maria Manhã Essa aqui já é Já tem Ó O carneiro do baú Pelo que eu estou vendo Vai mudar As cores E também Vai aumentar o valor Vai ser 12 reais Para você vender Para o seu cliente E você vai comprar Por 3,60 Aqui tem Fio profissional Reconstrução pós-química Isso aqui é um Mais uma novidade Na linha fio E também tem promoção Aqui na linha Sense Realidade aumentada Também é uma novidade Da Jequiti E alguns Itens Jequiti Como sacolas Camisetas Programa de indicação E é isso Deixa eu ver o que veio Mais aqui Com certeza Veio a colheita Ciclo 3 Ó Veio a 2 Que tem a Aqui a nova fragança Do Portiole Red A semente 2 Também Com as miniaturas Olha E pelo que eu estou vendo Aqui Tem uma novidade Bem me quer Com delícias Olha que lindinho Mais um Para a nossa coleção De miniaturas Da Jequiti Essa daqui É a Colheita Jequiti Ciclo 3 Que pelo que eu estou vendo Tem um montão De novidade Sobre A linha de maquiagem Nossa Muito show Essa capa Muito show mesmo Eu vou passar rapidamente Porque ela é bem grande Né Aí depois eu vou estar Vendo o vídeo Para vocês Aqui O folhetozinho Comece o ano lucrando Com a Jequiti Ciclos 1 2 3 Ganhe no ciclo 1 A colônia Da Petra Bravanel Ciclo 2 Ganhe Uma colônia Splash Você vai escolher A fragrância Ciclo 3 Você ganha Uma bolsa Mais uma frasqueira Olha que linda Muito legal E ativa em 2 ciclos Você também ganha A camiseta da Jequiti Com a estampa Exclusiva Aí no final de tudo Você vai estar ganhando No total Destes 4 brindes Aqui 4 1, 2, 3, 4 5 brindes Muito legal mesmo Deixa eu ver o que tem mais aqui Veio também um elástico Quebrado Acho que iam colocar dinheiro Mas esqueça de colocar dinheiro Colocar tal elástico Aqui mais folheto da Da Jequiti Com a revista Com a sacola E com a camiseta E aqui São os cupons Roda Roda Jequiti E palavra misteriosa E foi isso A minha abertura de caixa Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aí no canal Compartilha Curte esse vídeo E se você Se você ainda não visitou A nossa página Lá no facebook Vai lá E curte a nossa página Jequiti Perfumes e cosméticos Se ficar difícil De se encontrar Vai lá e procura Carla Silva Sua revendedora Online E lá também vai ter A nossa página Da Jequiti É isso aí gente Até a próxima E tchau tchau Tchau